Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, prazer pra quem não me conhece Meu nome é Richard Judo Bovic, tá aqui em minhas redes sociais Me segue lá e eu faço vídeo react E o vídeo react de hoje é mais um de K-pop Mas peraí, eu quero dar um recado antes, galera Vocês que me acompanham sempre de K-pop, um beijo inclusive, muito obrigado Estamos quase batendo 3.800 seguidores, quase 4.000 Hum, hum, bafa, enfim, obrigado Quero dizer que eu fiquei um tempinho aí sem postar uma semana praticamente Porque, gente, chove aqui em casa, a Donatinha, ela para de pegar Parou de pegar, não tem como gravar, entendeu? Porém, né, já mexi meus pauzinhos Então a partir da semana que vem, já estarei com uma internet melhor Já estou também com uma qualidade um pouco melhor Ainda não tenho o meu celular que eu tinha, mas enfim Por isso que tem ainda a vaquinha aqui na descrição Mas foi só um, um, como eu posso falar? Um aviso, sabe? Um, um... Tô vivo, galera! Peraí, não diz isso de mim! Vou reagir a todos os pedidos! Inclusive, esse é a pedido do Lucas Castro Um beijo, Lucas! Obrigado, já reagi a um outro dele Ele falou, oi, reage a Tribe… Não sei se é assim, Tribe Tree Bee Outras pessoas também me pediram, por isso que eu já trouxe esse Ele me pediu dois, ele pediu Ruby, a Don e Bibi Gente, Animal Farm Não sei falar essas palavras, vocês sabem muito bem Amo seus vídeos, muito obrigado, ô Lucas Então eu vou reagir primeiro a Run, a Don Ok? Bora lá? Bora lá! Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no meu canal Se inscreva, deixa seu like se você gosta de vídeo react Um comentário em algum vídeo que você quer que eu faça E aqui na descrição tá rolando aquela vaquinha do meu celular Então se você puder me ajudar, será muito bem-vinda Obrigado! Bora começar! Grupinho novo que eu nunca reagi, hein, galera? Eita, como brinca de pular corda! Muito colorido! Na verdade, tá com um filtro que realça a cor Achei inteligente Mas parece que elas são sujas Eita, a outra acabou com a graça Eita, que ela acabou com a graça mesmo Gravado Eita, e elas foram te dar satisfação É pega-pega, esconde-esconde que elas estão brincando Não entendi, são tudo isso de menino Nossa, duplicado, gente Ela tá de GI, parece Eu amo essa marca Nossa, esse lookinho lindo, hein Essa superposição aqui Tá baixo, parece Eita, eu tô achando uma outra de... Nossa, eu meio que como dessa Eu tinha reparado A outra, uma obra de arte Eita, eu sei que elas foram aquelas Elas estão como uns sacchitas naquela parte Eu sei que é que é Eu sei que ela tem... Uh! Uh! Elas são bem coloridas, né, gente É o essa parte Eu sei que ela tem Eita, que a outra não brinca Eita, como se esconde bem! Uma coisa bem pra dançar no final! Linda, esse look! Ai, que cena bafo! Gente, eles abusam do filtro, hein? Elas. Será que elas estão tentando se encontrar? Eita, que bonita! Elas... Elas estão encontrando a outra versão delas do universo. Ficou fechita ainda! Linda! Amei que elas fizeram logo um circo. É um exército delas, multiplicado. Eita, o conceito! Gostei desse conceito! Tem uma parte que é legal, tem uma parte que parece um pouco macabro. Mas sabe uma coisa que eu não gostei muito, gente? Peraí, não começa outro, não! Olha que a TV não obedece. Uma coisa que eu não amei muito é esse lance do filtro que eles colocam. Eles colocaram um filtro muito forte, pras outras cores se destacarem muito aí. Fica meio estranho, porque elas ficam muito pálidas. Tudo bem que é, tipo, o padrão deles, né? Mas só isso que eu não gostei. Que incomodou visualmente mesmo. Mas o resto eu achei muito legal, achei muito criativo. Achei aquela parte da praia linda, apesar daquele mar verdezão. Mas eu achei os looks muito lindos, muito fofas também. Achei muito legal essa brincadeira de elas estarem se escondendo delas mesmas. Procurando elas mesmas. Dá pra interpretar de várias... de várias... Eita! Diversas formas. Vou falar devagar, às vezes. Mas não entendi que no final era multiplicado. Aquela... aquela espacionável aqui do nada. Enfim, bem intrigante. Se vocês sabem, já deixa aqui no comentário. Aliás, me diz você o que achou de uma irmã da nossa carizinha. Deixa aqui no seu comentário. Deixa o comentário também de algum outro vídeo que você quer que eu faça. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like. Me seguir nas minhas redes sociais. E me acompanha aqui que eu vou trazer mais dessas garotas, tá bom? Até mais! Tchau! 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 Tchau!